De acordo com a Constituição Federal e a Lei nº 5.821, de 10 de novembro de 1972, o presidente da República, Jair Bolsonaro, promoveu na Marinha do Brasil a almirante de esquadra, o vice-almirante Jorge Armando Nery Soares. A vice-almirante, os contra-almirantes, Humberto Giovanni Cânfora Mies. Pedro Luiz Gueiros, Taluá. Pedro Luiz Gueiros, Taluá.